A Abolição da Escravidão pela Inglaterra Você já parou para pensar por que a Inglaterra pressionava tanto o Brasil nessa questão da abolição? O século XIX viveu uma evolução em torno da questão da escravidão. A Revolução Industrial, iniciada na segunda metade do século XVIII na Inglaterra, já passava a modificar os parâmetros sociais e econômicos, e por isso a abolição da escravidão, tanto pela Inglaterra como pelas demais nações do mundo. Está diretamente relacionado ao processo de industrialização, você sabia disso? Nesse vídeo nós vamos mostrar o porquê que a Inglaterra pressionou os outros países pelo fim da escravidão. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e claro, deixe aqui o seu comentário. E deixe o seu like também. Mesmo antes da data oficial do fim da escravidão na Inglaterra, já havia um movimento bastante representativo pela Europa e pelos Estados Unidos, que em nome do humanitarismo e da fraternidade cristã, especialmente protestante, e dos princípios da vida moderna, ganharam força e voz e saíram em indefesa do fim da escravidão. O movimento abolicionista se fortaleceu entre os iluministas franceses e entre os intelectuais ingleses e norte-americanos. Tinha como principal lema de luta a ideia de liberdade, propaganda após a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Mesmo a Inglaterra tendo sido uma das nações com maior atuação no comércio de escravos entre os séculos XVI e XVIII, no século seguinte a coroa britânica passa a encabeçar a campanha abolicionista e requer primeiramente o fim do tráfico atlântico e, posteriormente, o fim da escravidão. Para a conclusão de seu projeto de industrialização, a modificação das relações de trabalho e de mercado consumidor eram essenciais. Assim, dava-se maior importância à ampliação de mercados e atividade. O trabalho escravo e o monopólio, práticas comuns da exploração colonial, pareciam ultrapassados ao novo modelo, fomentando a parte da industrialização. Neste novo modelo econômico, era mais interessante e lucrativo manter os africanos na África, incentivando uma produção de matéria-prima. Além disso, o fim da escravidão fazia desses homens e mulheres um mercado consumidor de produtos industrializados em potencial. É notável a preocupação britânica com as demais nações e suas colônias. A abolição da escravidão, por lá, se deu em 1833, tendo sido sancionada no parlamento e estabelecida em todo o Império. Entretanto, já em 1807, o parlamento aprovou e proibia o tráfico de escravos na Inglaterra. Mesmo com essas medidas, era necessário garantir o mercado consumidor e, por isso, durante todo o século XIX, os ingleses irão pressionar recentes nações e países cujas colônias ainda mantinham e dependiam do tráfico e do trabalho escravo. Portugal é uma das nações que foi pressionada pelos ingleses. Em 1810, o Tratado de Aliança e Amizade entre Portugal e Inglaterra é assinado e já previa a abolição gradual. Em 1826, a Inglaterra impõe ao governo brasileiro, já independente desde 1822, o compromisso de abolir o tráfico de escravos em três anos. Por conta disso, é aprovada em 1831 a Lei Feijó, que, em tese, proibiu o tráfico atlântico e libertava os escravizados, chegados ao Brasil após a data. Ficou conhecida como lei para inglês ver, pois só surtiu efeito no papel, enquanto na prática o tráfico continuava acontecendo e só teve seu fim com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Em 1845, a Lei Bill Abdi, como ficou conhecido o ato no Brasil, proibiu o tráfico atlântico entre América e África. Este ato foi mais uma das formas de pressão que a coroa britânica fez, ocasionando no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz. A política anti-escravista inglesa foi imposta em diversos lugares. A partir de 1808, o governo britânico vigiou e agiu sobre a costa ocidental africana, patrulhando as negociações do comércio de escravos e, além disso, por via de leis e campanhas diplomáticas. Tentavam negociar o fim do tráfico e da escravidão por parte das nações que ainda estavam envolvidas com o comércio de escravos. No Brasil, os escravos só foram libertos realmente em 1888, com a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. O Brasil foi um dos últimos países a libertar os escravos. E isso é uma vergonha para o nosso país. Se você gostou aqui do vídeo, deixe aqui o seu like, claro, o seu comentário e se inscreva.